Fala pessoal, aqui é Rafael da IosheideClick. Bom, selecionando uma dúvida, uma questão que apareceu aí, como é que faz para a gente inverter as cores de uma condicional quando você está em medidas alternativas, tá? Vamos ver aqui uma sugestão para fazer isso. Bom, vamos construir aqui uma tabela com medida, então inclusão, vou colocar aqui, pode ser agrupamento mesmo, e a soma de valores. Vamos colocar aqui os valores. Valor, vamos colocar a soma normal, a gente tem alguns valores aqui. Vou estar colocando como número. Legal, a gente tem valores aqui, 2.630.000. Vou fazer um gráfico com condicionais exatamente com a mesma função, que seria a função de soma, tá? A dúvida era só para trocar as cores quando você muda a medida condicional, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vou colocar o gráfico de coluna, um gráfico comum mesmo, de barras, né? Vai inserir, converter gráfico de barras. Legal. Bom, a gente tem a primeira soma, a primeira soma eu vou dar um roto nela de medida 1. Aí a gente vai fazer a segunda soma condicional, que é a medida 2, tá? Não necessariamente precisa ser a mesma, tudo bem? Você pode colocar a sua... é claro que não deve ser a mesma, né? Provavelmente, se você colocar medidas alternativas, é uma medida diferente da sua medida 1, né? Sua medida 2. O interessante vai ser trabalhar a formatação condicional, porque foi essa uma dúvida aí que perguntaram, tá bom? Primeiro, a gente tem que identificar... Medida 1. Primeiro, a gente tem que identificar qual medida está sendo colocada, está aparecendo atualmente, né? No nosso gráfico. Então, o gráfico de barras nada mais é que uma tabela por trás, com uma dimensão e uma coluna de medida, tá? Aqui, como é que a gente faz para identificar a coluna de medida? A gente pode usar uma função que chama getObjectMensure. Acho que é isso. Vamos dar uma olhada aqui. Funções getObjectMensure. É isso mesmo. Aqui a gente coloca o número, o índice da expressão do objeto que a gente quer pegar, tá? E vamos colocar aqui o nome do objeto que a gente quer pegar. Se você deixar vazio, ele vai te apresentar a dimensão, a última dimensão aqui, a primeira preenchida, tá bom? E o nome da minha primeira medida, né? Do medida desse objeto, chama medida 1, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Está vendo aqui que é o rótulo, né? Medida 1. Se eu mudar o rótulo aqui, ele vai me trazer o rótulo dessa medida. Ó, medida 1, H, F, blá, 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 tá? Para a gente formatar isso condicionalmente, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui que se o item passar de 2.640.000, ele vai ficar verde, se não, vai ficar vermelho, tá? Então, vou colocar aqui na aparência, cores de legenda, automático, vou colocar cor por expressão. Então, vou colocar aqui, se a soma de valor for maior do que 2.640.000, se ele for maior, então fica azul, na verdade, né? Fica azul, se não, fica vermelho, tá? Essa aqui é a primeira condição. Então, tá, se ele for maior, ele fica azul, se não, fica vermelho. Porém, quando eu vim aqui no meu gráfico e selecionar a medida 2, eu quero que as cores se invertam, né? Que o azul fica vermelho e o vermelho fica azul. Como é que a gente faz isso? Pegando essa função aqui do objeto de medida, ele vai me retornar aqui o que está sendo mostrado, tá? Então, a gente consegue controlar as cores condicionais através dessa função também. Vamos colocar aqui. Se getObjectMensure for igual à medida 1, você consegue utilizar o yieldMatch, tá? Várias outras coisas, caso você tenha medidas com nomes que sejam padrões de cores e depois você precisa inverter, tá bom? Bom, vamos lá. Se ele for medida 1, então faça essa condição de cor. Se não, me faça essa condição de cor, que é o contrário, certo? Vou fechar parênteses, dar um aplicar, concluído. Bom, se ele for medida 1, faça isso. Se ele for medida 2, faça outra coisa. Opa, deu algum erro aqui. Vamos ver aqui na condicional de cor. Erro na expressão. Ele estava esperando um fecha parênteses aqui. Deixa eu ver. Aqui faltou uma vírgula, certo? Vamos dar um aplicar. Agora sim. Bom, na medida 2, as cores se invertem, né? Vermelho para os maiores e azul para os menores. Na medida 1, acontece o contrário. Azul para os maiores, vermelho para os menores, tá bom? Isso você pode fazer definições também, trocando de cor. Agora, ao invés de blue, sei lá, colocar outro tipo de cor. Vamos alterar aqui só para deixar diferente. Então, aqui eu vou colocar green e yellow. Tá bom? Só para vocês verem como funciona, como dá para fazer esse tipo de operação. Se você tiver alguma medida secundária, que as cores padrões da empresa utilizam outro tipo de coloração. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa. Espero que tenha ajudado vocês aí com mais essa dica. Desejo a todos muito sucesso e até o próximo vídeo. Desejo a todos.